Já se fazem alguns meses desde que tivemos algumas notícias sobre o Blizzard World e as novas skins que foram anunciadas pro mapa. Desde então tá todo mundo louco pra saber quando que de fato a gente vai ter acesso a esse novo mapa e essas novas skins que simplesmente já ganharam o coração de muitos membros da comunidade do Overwatch no Brasil e no mundo. Mas felizmente a Blizzard já confirmou uma nova data e agora em breve a gente vai ter um novo mapa Blizzard World com as novas skins que foram anunciadas. Fala meu povo, quem falou que vocês é o Lionel da Central e hoje a gente vai conferir essa grande notícia pra você que é fã de Overwatch e fã dessas novas skins. Bem, vamos começar no começo. Se você não tá ciente, em novembro tivemos a BlizzCon 2017 que é uma conferência da Blizzard onde muitos anúncios são feitos. Temos anúncios de novas DLCs, novidades para games como World of Warcraft, Diablo e é claro tivemos a parte da Overwatch. Foi durante o evento que foi anunciado o novo mapa, bem como um novo curta de animação. Nós tivemos o curta delicioso do Reinhardt, que ele tá novinho, e também tivemos o anúncio do Blizzard World junto com Moira. Blizzard World, esse que é um novo mapa do Overwatch, mapa do estilo captura e escolta, em que você vai estar entrando num parque de diversões tematizado com games da Blizzard. Ele ficou muito bonito e você pode conferir um tour completo, até mesmo uma gameplay, nesse mapa aqui na Central. Mas enfim, junto com esse mapa, foi anunciado também um novo set de skins, que trouxe coisas muito engraçadas e diferentes, como por exemplo, a Widowmaker de Nova, Roadhog de Açougueiro, Orissa como skin do Starcraft e muitas outras skins que ficaram simplesmente fantásticas para você que curte outros games da Blizzard. E é claro, todo mundo tá louco para saber quando que de fato a gente vai ter acesso a esse novo mapa e essas novas skins. E se você tá ansioso para saber a data de lançamento disso, então fica tranquilo que é na semana que vem. Olha só que legal galera, foi ontem que o perfil oficial do Overwatch no Twitter postou essa imagem. No post do Twitter, temos a seguinte descrição. Memórias épicas podem apenas ser feitas em um mundo épico. Então, pegue um ticket e junte-se a nós na grande inauguração da Blizzard World. A sua aventura começa em 23 de janeiro, seguido de um link que dá acesso a essa imagem aí do ticket para o parque de diversões. Então não dá pra negar que é uma ideia muito legal, é um marketing bem divertido e agora a gente já tem a confirmação oficial de quando a gente vai ter esse novo mapa e dessas novas skins chegando no Overwatch. Pra você que tá ansioso, já se prepare. Dia 23 de janeiro, vamos ter o lançamento oficial do novo mapa e das novas skins. Como sempre, essa nova atualização vai estar chegando numa terça-feira. Então, fique de olho aqui na central, porque nós faremos a cobertura completa do lançamento, com transmissões ao vivo, com vídeos mostrando todas as novas skins em detalhes, bem como o gameplay do novo mapa. Então, fique de olho na central e se prepare porque dia 23 tá chegando e já na semana que vem, na próxima terça, a gente já vai ter acesso a esse novo mapa, essas novas skins para todas as plataformas do Overwatch, beleza? Fora isso, também temos novidades sobre a Overwatch League e sobre o novo futuro evento do Overwatch, que é o Overwatch Ano do Cão. Então, fique de olho na central e clique no sininho de notificações, pra não perder nenhum upload do canal e nenhuma novidade do mundo do Overwatch, beleza? Enfim, meu povo, para mais notícias do Overwatch, você já está no lugar certo. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.